Globo Repórter. Oferecimento Novo Toshiba Movie. A última superprodução japonesa em vídeo. Boa noite. Termina neste Globo Repórter a reportagem sobre extraterrestres. Neste programa vamos conhecer mulheres que dizem ter sido usadas em experiências genéticas dos ETs e até tiveram filhos com eles. Um pesquisador mineiro afirma que figuras do nosso folclore são na verdade naves espaciais. O repórter Pedro Bial encontra na Rússia o piloto que teve dois aviões derrubados por discos voadores. Na investigação do repórter Domingos Meirelles sobre os ETs, uma das histórias mais impressionantes começa numa sessão hipnose. Essas cenas são de um vídeo amador. Uma brasileira que diz ter vivido um contato com seres extraterrestres em 1986, se submete a uma hipnose regressiva para recordar essa experiência. Imagens gravadas por estudiosos brasileiros em 1989. Essas são cenas de um filme lançado em 1991. A personagem principal também se submete à hipnose para lembrar exatamente o que aconteceu. O que são essas imagens de uma regressão? O que é esse conteúdo? São fantasias, são alucinações ou são fatos reais? Atualmente está se chegando à conclusão que são fatos reais. Em qual realidade nós não sabemos? Quer dizer, o que está provocando essa fenomenologia no inconsciente das pessoas que está sendo recuperado nessas regressões, nós não sabemos. Mas o fato é que ele é repetitivo. E ele é repetitivo no mundo inteiro. Ele segue o mesmo padrão. Então ele não pode ser só a fantasia. A jovem brasileira, que também diz ter tido um contato com seres extraterrestres, foi uma das pacientes da psicóloga Gilda Moura. Há vários meses que ela vem sendo acompanhada pelo médico Luciano Estanca. No dia 14 de junho de 1986, Beth, de 21 anos, e a prima Débora, de 16, tiveram uma experiência que marcou para sempre a vida delas. Débora e Beth subiam por essa ladeira, no bairro de Itaquera, em São Paulo, quando avistaram de repente uma luz forte e avermelhada, que logo depois sumiu. Na verdade, a experiência delas estava apenas começando. Foi uma experiência assustadora. E Beth só concordou em nos dar essa entrevista sem se identificar. Ao entrarmos na rua da casa da minha tia, nós tivemos até uma surpresa, porque nós nos deparamos com ela no campo de futebol, aquela luz imensa, parada e móvel no céu. Até aí, a lembrança que nós tínhamos era que nós tínhamos visto essa luz e que tínhamos entrado para dentro de casa. Era essa lembrança que vocês guardavam antes da hipnose. Exatamente. Sob o efeito da hipnose, Beth, que é desenhista, conseguiu reproduzir com detalhes o formato das mãos e depois desenhou o rosto do extraterrestre, que a teria acompanhado para dentro da nave. Nós estamos numa sala. Como é que é a sala, descrevo? Eles estão levando minha prima. Para onde? Para um outro lugar. E lá dentro eles fizeram experiências clínicas com a minha prima e que, comigo, eles colocaram, através do meu nariz, a minha narina direita, uma espécie de chips. E esse chips foi introduzido no meu nariz através de um fio fino, transparente. e ele foi introduzido até uma certa altura da minha cabeça, assim, pelo visorzinho que eu vi ao lado. Dá uma impressão que foi mais ou menos até a altura da nuca. Aí eles acompanhavam através de um visor. É essa a lembrança que você tem. Eles tinham, assim, uma maneira de olhar para a gente que parecia, assim, que eles olhavam até através da gente, que eles olhavam, assim, com uma profundidade e, ao mesmo tempo, com uma frieza. Nós levamos Beth a uma clínica especializada para tentar localizar o pequeno aparelho que ela diz ter sido colocado na sua cabeça através de uma das narinas. Segundo os médicos, só dois exames radiológicos poderiam dizer se ela realmente tinha, de fato, algum implante na cabeça. O primeiro, uma tomografia computadorizada, não revelou a presença de nenhum corpo estranho no cérebro da jovem. O segundo, a ressonância magnética, um exame ainda mais sofisticado, também não encontrou nada. O que teria acontecido? Nós entramos dentro da estatística americana que esses ditos corpos estranhos, ou implantes, eles estariam presentes até mais ou menos seis meses a um ano. Então, nós já esperávamos não encontrar isso, que poderia ser algo, como descrevem os americanos, algo orgânico, que é reabsolvido pelo corpo depois de algum tempo. Nessa história, alguns cientistas acreditam e outros, desconfiam. Mas as dúvidas são só dos pesquisadores. A própria personagem já chegou a uma conclusão. Apesar de toda a diferença física e tecnológica deles em relação a nós, eu senti, assim, que há uma ligação maior, uma ligação profunda, eu diria assim, uma ligação cósmica, universal. Uma ligação que me dá a certeza de que nós realmente não estamos sós. Um encontro com seres extraterrestres muda a vida de uma pessoa? Para responder a essa pergunta, a esteticista Maria Bianca nos convidou para assistir uma de suas aulas. Ela que ensina técnicas de controle da mente com tanta autoridade, há alguns anos, nem sabia o que era isso. Testemunha de Jeová, apegada às crenças da sua religião, Bianca aprendeu a trabalhar com energias cósmicas depois de um encontro misterioso. Ela lembra de cada cena como se fosse um filme. Tudo começou na noite em que o carro parou no meio de uma estrada e ela levantou os olhos para o céu. E eu fiquei observando aquelas nuvens quando de repente eu vi passar uma luz que veio de uma para a outra nuvem. Daí a pouco, numa baixada, teve um clarão muito grande acompanhado de um som que eu pensei que era um relâmpago que tinha caído num fio de alta tensão em função do som. Como eu não vi nada porque só deu aquele clarão e apagou de novo, eu então me recostei no banco do Carmanguia, que é um carro pequenininho, eu fiz assim para frente para poder descansar. Quando eu fiz assim, que eu olhei, eu vi um vulto grande, todo apagado, de metal mesmo, um negócio pesadão, vindo na direção do carro. Como eu não sabia o que era, eu achei que fosse um avião e eu dei um grito para a pessoa que estava do meu lado que um avião estava caindo e ia cair em cima da gente na beirada da estrada. Nesse momento, a nave já estava acima do carro. E eu senti o meu corpo tão leve, tão leve que eu me senti como se fosse uma pluma e eu me senti levantando como se eu fosse flutuar e virar dentro do carro. Então eu me segurei no banco para não flutuar, né? De repente, tudo escureceu. Bianca diz ter sentido o corpo pesado. O carro onde ela estava foi suspenso e em segundos ela se viu dentro de uma nave. Aí pouco depois, abriu uma porta naquele, no fim daquela escada em cima e desceram então dois rapazes. Viu e ouviu seres estranhos, mas não entendeu o que eles diziam. Saiu do carro e sentiu a ausência da gravidade. Eu me sentia como se eu estivesse crescendo e perdendo o equilíbrio. Os seres estranhos se aproximam e trazem um capacete, um tradutor eletrônico que permitiu que ela conversasse com eles. Então a primeira coisa que ele disse para mim foi seja bem-vinda, qual o seu nome? Eu disse eu sou Bianca, e você quem é? Ele disse eu sou Carran. Falei, de onde? Carran de onde? Ele disse de Clermen. Clermen fica onde? Ele falou que o Clermen é uma terra que está numa distância ainda não conhecida do homem da sua terra. Quando alguém duvida da história que ela conta, Bianca pergunta quem explica como o carro em que ela viajava sumiu da estrada para só reaparecer dois dias depois em outro lugar e a 300 quilômetros de onde estava. Daqui a pouco as experiências genéticas dos ETs com mulheres da terra. Verdade ou imaginação? Agosto último capítulo hoje depois do Globo Repórter Você acreditaria na existência de uma criança gerada por um ser humano e um extraterrestre? Parece ficção científica mas é também a hipótese mais nova entre os estudiosos de ufologia do mundo inteiro. Este filme baseado em histórias reais relatadas ao psiquiatra e ufólogo Buddy Hopkins conta a experiência de duas mulheres. Elas teriam sido sequestradas por seres de outros planetas para terem seus óvulos extraídos e fertilizados com o sêmen de extraterrestres. Teriam sido cobaias para experiências genéticas. O principal objetivo dessas experiências segundo os ufólogos seria produzir um ser híbrido uma mistura de ser humano com o extraterrestre. A principal finalidade dessa mistura para muita gente seria o fortalecimento da raça dos ETs para outros seria apenas o aprimoramento da nossa própria espécie. Essa senhora a quem vamos chamar de Suzy viveu uma experiência dessa natureza. Dona de casa, mãe de três filhos, não foi fácil para a brasileira Suzy contar o que viveu. Exatamente a mesma história das mulheres do filme Intruders. Ela diz que em 1984 foi sequestrada em sua própria casa por seres estranhos e levada para uma nave. Suzy se diz mãe de uma criança extraterrestre. Ele é praticamente muito parecido comigo só os olhinhos dele que puxa o lado dos outros lá. Ele deve ter mais ou menos uns nove anos uma criança de nove anos já. Difícil de acreditar o caso de Suzy já foi exposto em um congresso internacional de ufologia e não chegou a ser uma surpresa. Os especialistas que ouviram a psicóloga Gilda Moura que investiga a história há anos também apostam na tese das experiências genéticas. O caso da Suzy chega a ser um caso único na história da ufologia brasileira? Não, o caso da Suzy não é único nem na ufologia brasileira nem na ufologia mundial. Já tem relatos de milhares de casos como esses não só nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Só no meu consultório eu já tenho vários. Mas como acontecem esses sequestros? Tanto na história de Suzy como na do filme seres estranhos surgem na casa das mulheres escolhidas e as carregam para lugares que depois elas mal conseguem lembrar. A brasileira Suzy precisou se submeter a uma hipnose regressiva para recordar esse momento. Eu tinha uma memória bastante clara de uma certa noite de um desses dias em que eu estava num local onde o meu corpo flutuava. Testes eram feitos nos meus braços e eu tinha vários tubos na boca no nariz e foi retirado um óvulo meu. Olha, nós temos diversas descrições dessas experiências mas de um modo geral elas seguem um padrão. Um dos padrões é aquele que a Suzy já relatou e um segundo seria uma inseminação que nós não sabemos se o óvulo é retirado é geralmente com um aparelho como um tubo de um aspirador é uma sucção e depois esse óvulo é inseminado e reintroduzido ou se ele já é inseminado na própria pessoa e o feto é geralmente retirado entre três e quatro meses de idade muitas vezes não tem nem consciência dessa gravidez ela pode até sentir algum distúrbio hormonal sentir que engrossou um pouco o seio está endurecido mas ela não tem muita ideia de que esteja grave ela permanece com as suas funções biológicas normais isso agora muitas vezes ela chega até a saber que está grávida e depois esse bebê desaparece e ninguém sabe como esse bebê desapareceu o americano Buddy Hoppings reuniu um arquivo tão grande de casos como este que já tem suas conclusões sobre os objetivos das experiências genéticas no congresso internacional de ufologia em Curitiba ele ouviu a história de Suzy e deu a sua opinião ele diz que eles parecem estar aqui basicamente porque tem um interesse extremo em misturar o DNA deles com o nosso é como se estivesse em busca de algo que o organismo deles precisa mas cruzar a fronteira desse mundo desconhecido real ou imaginário tem sido uma experiência dramática para essas mulheres Suzy diz que repetiu várias vezes essa viagem a última ela nunca mais esqueceu estava então dentro do berçário e lá você então vê era um berçário e esse berçário era enorme e tinha vários incubadoras você via lá dentro os fetos todos eles monitorados em formação eram como se fosse úteros artificiais e eu estava ali para amamentar as crianças que já haviam nascido mais tarde eu me lembro que eles me apresentam uma criança e diz que aquela criança era o meu arquivo genético e quando eu olhei eu não tenho eu costumo dizer sempre isso eu não tenho palavras no dicionário para descrever a sua emoção a minha emoção o meu sentimento eu não posso olhar o céu hoje como qualquer pessoa eu não tenho uma parte espiritual perdida lá em cima é um pedaço meu que me toca profundamente que eu sei que está vivo lá cat davis é a americana que no filme intruders como a brasileira suzy teria sido sequestrada por extraterrestres e submetida a experiências genéticas o nome é fictício mas o filme tenta mostrar cada detalhe dos relatos reais em que foi baseado esta imagem não é do filme é real uma foto da mulher que inspirou a personagem cat davis na cozinha de sua casa mostrando a marca de um corte que apareceu em seu corpo sem nenhuma explicação para o ufólogo buddy hopkins este é mais um sinal que não deixa dúvidas eles os visitantes extraterrestres acreditam que o corpo humano contém elementos genéticos que podem contribuir para aperfeiçoar a raça deles ou seja eles não são inimigos para nos conquistar e nem amigos para nos ajudar o que eles querem é resolver um problema deles e as provas disso são muito fortes como cat davis e como a brasileira suzy e muitos outros ela se considera uma vítima vítima involuntária de fenômenos no mínimo estranhos e pode fazer parte quem sabe de um certo grupo de pessoas que mesmo sem querer conseguiu viver o futuro seria a mula sem cabeça um disco voador daqui a pouco vamos a São Tomé das Letras capital dos ETs no Brasil agosto último capítulo hoje depois do Globo Repórter no mapa ufológico brasileiro a pequena São Tomé das Letras no sul de Minas é uma espécie de capital um lugar onde testemunhos do aparecimento de discos são cada vez mais frequentes uma aura de mistério parece envolver estas terras de São Tomé onde dizem não é preciso ver para crer aqui basta apenas acreditar a cada pôr do sol a cidade se prepara é a promessa de mais uma noite de busca encanto magia e muita expectativa nos fins de semana sempre que anoitece a cidade de São Tomé das Letras transforma-se num grande observatório centenas de pessoas e sua maioria turistas vindos dos mais diferentes pontos do país dirigem-se para determinados pontos no alto da montanha na esperança de verem também os sinais luminosos que de quando em vez aparecem por aqui a luz das fogueiras às vezes mal consegue iluminar os rostos em vigília à espera de um sinal um segredo que só este homem parece conhecer há 20 anos que Luiz Noronha diz ter adquirido o dom de pressentir a hora e o local em que eles os discos estabelecem contatos desses fenômenos luminosos qual foi aquele que mais te impressionou? observei no céu um objeto em forma de um charuto e atrás desse objeto diversos outros objetos menores que bailavam sabe assim bailavam faziam manobras impressionantes no céu e foi quando a minha mulher me disse assim olha o outro eu quando falei não estou vendo ela falou assim não lá quando eu olhei vinha descendo o objeto mas do jeito que ele veio ele entrou dentro da nave além de testemunha Noronha é um mestre na arte de registrar as histórias sobre o aparecimento das naves ninguém como ele sabe distinguir nas palavras do homem geno do campo a diferença entre a realidade e a imaginação o senhor por acaso nas suas andanças vindo de Santo Mepa aqui pra fazenda o senhor nunca observou no céu alguma luz assim laranja ou vermelha ou branca que andasse que já viu muitas vezes o senhor acha que essas luzes eram o que? o que é o ouro a mãe do ouro a mãe de ouro que o povo fala que a mãe de ouro tá andando mãe do ouro mula sem cabeça boitatá histórias de fantasmas e assombrações sempre estiveram presentes na paisagem noturna do interior do Brasil mas segundo alguns estudiosos da ufologia essas visões na verdade não passariam de representações de seres e naves extraterrestres que o nosso caboclo com a sua ingenuidade teria transformado nos mitos e nas lendas que hoje fazem parte do folclore brasileiro quem investiga a raiz de todas essas lendas é o ufólogo Antônio Faleiro que vive em Passatempo também no interior de Minas dizem que os céus dessa cidade onde o tempo custa passar são privilegiados os preferidos pelos visitantes de outros planetas pesquisadores de todo o país vêm para cá na esperança de registrar um momento como este os avistamentos mais importantes ocorridos na região de Passatempo são registrados pelo seu Antônio Faleiro em desenhos como este aqui este por exemplo que é muito bonito representa o que? isso representa a mulher de branco uma assombração presente aqui no município de Passatempo na zona rural que os moradores interpretam como uma mulher toda vestida de branco dos pés à cabeça nada mais do que uma nave profusamente iluminada o que isso aqui representa? esse aí representa a mula sem cabeça a mula sem cabeça uma nave pousada com o farol para frente um holofote metido uma luz avermelhada para frente que o caboclo interpreta como uma mula sem cabeça soltando fogo pela garganta aí nós temos a mãe do ouro a mãe do ouro é uma bola de fogo que voe de uma serra para outra esse aqui é o Boitatá no norte do país é a cobra de fogo o Boitatá é uma nave também profusamente iluminada ali a presença de tantos curiosos a cidade só parece ter olhos para os turistas de outras galáxias tanto que construiu dois observatórios para recebê-los o mais novo foi batizado com o nome do próprio valeiro em homenagem às suas pesquisas nós vamos conhecer agora o primeiro observatório ufológico do Brasil ele foi imaginado e construído pelo seu Antônio Faleiro senhor Antônio qual é o significado desse quadro bem na porta de entrada do observatório isso aqui nós desenhamos o sol e os planetas e abaixo da terra um ser humano com a mão para cima e sinal de paz seria uma espécie de uma mensagem de boas vindas aos visitantes de outros planetas exatamente é o nosso objetivo é este é tentar um contato de terceiro grau aqui no observatório com esses seres que pesquisam a região de passatempo em Minas Gerais foi exatamente aqui que você fez o teu primeiro contato exatamente como é que foi? foi da seguinte maneira a gente estava de motocicleta e de repente vimos o OVNI numa serra distante estava pairando a baixa altura sobre uma mata com muita luz? com muita luz era uma luz pequena então nós começamos a piscar o farol da motocicleta e nesse momento que eu insistia de repente o OVNI piscou também três vezes aí eu mudei a sequência de piscar passei a piscar duas quatro uma e ele sempre respondia na mesma sequência de piscadas todos os moradores de uma rua inglesa veem uma esquadrilha de ufos seria alucinação coletiva? você vai ver daqui a pouco Forks hoje no Corujão eles já estão entre nós eles pertencem a gente pertencem a várias espécies vem registrando uma média de 100 casos por ano, desde avistamentos até contatos do terceiro grau. Timothy Good é um best-seller garantido. Com mais de 30 anos de vigilância celeste, ele é quase um mito na comunidade ufológica. Timothy Good teve acesso aos arquivos da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. Ele nos mostra páginas e páginas de documentos secretos. Longos trechos foram totalmente apagados. O Sr. Good diz que é uma forma de proteger as fontes e os métodos de obtenção de informações. Timothy Good afirma que em 1947, no Novo México, o governo americano resgatou um disco voador e seus dois tripulantes. Os corpos dos alienígenas teriam sido analisados. Com base nesses estudos, ufólogos americanos fizeram a radiografia do ET. Corpo pequeno, em média 1 metro e 10 centímetros. Olhos muito grandes. Em lugar de nariz, duas pequenas aberturas. Boca pequena e sem dentes. Órgãos internos bem simples. Um único órgão faz o papel de coração e pulmão. O sistema digestivo é mais eficiente que o nosso. A pele é elástica e muito resistente. O cérebro, mais complexo que o nosso, com mais massa cinzenta. É a parte da frente do cérebro que controla a visão e não a de trás, como nos humanos. Os ouvidos, pequenos, são muito melhores que os nossos. Eles possuem um órgão desconhecido que elimina as impurezas. Tem quatro dedos nas mãos e quatro dedos nos pés. Só comem vegetais e vivem de trezentos e cinquenta a quatrocentos anos. A nave que os americanos capturaram teria sido estudada e até testada no ar. Segundo o ufólogo, daí vieram novas tecnologias. E ele cita o avião Stealth como exemplo. Albert Budden abriu a cabeça para novas possibilidades e chegou à seguinte conclusão. UFOs existem, mas não vêm do espaço cósmico. São experiências induzidas por radiações eletromagnéticas geradas pela própria Terra. Em vez de objetos não identificados, o professor Budden os chama de fenômenos atmosféricos não identificados. Quando se chega muito perto de um desses fenômenos, afirma Albert Budden, são criados estados alterados de consciência. Daí as histórias de avistamentos, contatos e raptos seriam todas reais, mas aconteceriam dentro do cérebro. Você acredita que alguém seja capaz de fotografar um disco voador com tamanha nitidez? Estas fotos pertencem ao caso mais polêmico da ufologia mundial. O autor delas é o suíço Eduard Willi Meyer, um homem que metade dos ufólogos considera um impostor e a outra metade um descobridor. Este filme também foi feito pelo suíço Meyer. Seria mais uma fraude? Este filme foi pesquisado pelo Major Komovonkeviks no local. Ele verificou que essa árvore nunca existiu. Uma outra coisa, o objeto, ele faz movimentos ao redor da árvore, tipicamente como movimento pendular. Ou seja, como se tivesse um fio acoplado no objeto aqui em cima. Eu acho que é uma fraude esse filme. Este é o mais polêmico dos filmes realizados pelo suíço. Ele teria conseguido documentar um momento raro. A desmaterialização de um disco voador. Verdade ou mentira? Determinadas análises que foram feitas mostram que quando o objeto desaparece e depois torna a aparecer, há um processo em que há um corte da foto e o encaixe de uma sequência posterior. Como se fosse feita uma edição, como se fosse feita uma emenda. E isso, obviamente, desqualifica a filmagem por inteiro. Nós chegamos ao ponto de não aceitá-la como uma filmagem legítima de disco voador. Embora ela seja realmente impressionante. Quando um indivíduo conta a história de sua experiência com discos voadores, geralmente fica submetido ao descrédito geral e muitas vezes exposto ao ridículo. Afinal, a pessoa se torna a única testemunha de um episódio, no mínimo, estranho. Por isso, casos de avistamento coletivo são valiosos para a ufologia. Como o caso dessa ruazinha aqui, num subúrbio de Bristol, onde desde o dia 27 de junho, todos os moradores têm visto luzes incomuns no firmamento. É o mistério de Pave Close. Era mais de meia-noite quando eles apareceram pela primeira vez. Duas vizinhas que conversavam no jardim trataram de acordar toda a vizinhança. Em 20 minutos, a rua estava cheia de gente olhando para o céu. Dezenas de luzes coloridas sobrevoavam Pave Close. Sobre os telhados, surgiu um objeto, dos grandes, acompanhado de três pontos brancos. Um deles passou zunindo, cruzando o céu de horizonte a horizonte em menos de 15 segundos. Os objetos não faziam barulho e eram incrivelmente rápidos e brilhantes. O avistamento coletivo uniu a comunidade de Pave Close. Eles criaram até um sistema de plantões noturnos para ficar de olho no céu. Mas a única prova que eles têm é um vídeo feito no amanhecer daquela estranha noite. Alguns ufólogos contestam a história deles, dizendo que o que aparece no vídeo é claramente o planeta Vênus. Não me importo, diz o mecânico Pash Hudson. Eu vi, eu sei. Quando identificado, um objeto deixa de ser não identificado. Certo? Errado. No caso dos moradores de Pave Close, não há identificação que afaste a obsessão. Depois da experiência coletiva, todos eles viraram fanáticos pelos discos voadores. Nós fomos com eles numa excursão noturna a um dos picos mais altos do sul da Inglaterra. São passeios organizados por grupos de ufólogos que varam as noites vigiando o céu. Um dos guias mostra intrincadas tábuas de cálculos. Eles acreditam que estudando as constelações é possível localizar as naves-mães e aí prever onde irão aparecer os ufos. Em uma dessas vigílias, o grupo conseguiu filmar uma luz alaranjada, muito irriqueta, que ficou com eles por quase uma hora. Esta noite, houve vários alarmes, falsos. Mas a persistência e o espírito esportivo da turma são mesmo admiráveis. Venta, faz frio, é madrugada. Mas eles insistem. Cada luz no céu pode ser um sinal, cada estrela pode ser mais do que uma estrela. Se eles vierem, estes estarão a postos. Se não, terá sido mais um dos sonhos de uma noite de verão. Verão? Esta noite, não viram. Mas vão continuar rastreando o céu. Como um cachorro que late tentando morder um facho de luz na grama, o homem sempre olhou para as luzes lá de cima. E encontrou mais perguntas do que respostas. O piloto russo convence seus chefes. Discos voadores derrubaram dois caças pilotados por ele. Você vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco, agosto, último capítulo. A sequência do voo e do pouso de uma mancha escura nos confins da Sibéria. Uma esfera misteriosa fazendo evoluções nas montanhas do Cáucaso. Estes retratos em branco e preto são as evidências mais fortes que se pode encontrar na Associação Ufológica da Comunidade de Estados Independentes. Países onde até bem pouco tempo atrás, câmaras domésticas de vídeo não existiam. Segundo um dos mitos mais recorrentes na literatura ufológica, os soviéticos guardariam os maiores segredos sobre o extraterrestre. Corriam histórias de contatos entre astronautas soviéticos, recordistas de permanência no cosmos e alienígenas na órbita da Terra. O problema, de acordo com os ufólogos, era a KGB, que escondia toda a informação. Os ufólogos eram tratados como dissidentes, quanto o mais respeitado pesquisador de UFOs da Rússia, Vladimir Ajajá. Vários foram internados em hospícios. O comitê central tinha uma lista negra dos que cometiam a tal pseudociência da burguesia decadente. Depois de agosto de 91, ufólogos russos exigiram e conseguiram acesso aos arquivos secretos da KGB sobre objetos não identificados. Constatamos que não se tratava de um trabalho sistemático e científico, afirma o professor Ajajá. Encontramos 2 mil documentos, mas eram todos estudos e relatórios ocasionais. A maior parte, testemunhos de pilotos de avião que viram coisas estranhas no céu. Frequentemente, pilotos de aviões voltam à Terra com relatos de avistamentos de objetos não identificados. Aqui na Rússia, um piloto que voou bem mais alto, um astronauta, tornou-se o presidente da Associação Ufológica da Comunidade dos Estados Independentes. O astronauta Pavel Popovich, condecorado duas vezes, herói da União Soviética. Quais foram os motivos que o levaram a tornar-se presidente dessa associação? Alguma história pessoal? A única vez que vi algo não identificado foi num avião, indo de Washington para Moscou, diz o cosmonauta. Popovich garante que as histórias de contatos imediatos em torno da Terra são invencionices. Se tomarmos 100% do que se fala e escreve sobre UFOs, apenas 5% podem ser considerados pesquisa científica séria, afirma o herói Popovich. O astronauta usa hoje o seu prestígio para ajudar na solução de enigmas celestes. Histórias inexplicáveis, como a do piloto Maxim Churbakov. Você pode acreditar que um objeto não identificado paralisou e incendiou, sem usar nenhuma arma aparente, essa máquina de guerra chamada MIG? Você pode não acreditar, mas a justiça militar russa acreditou. No dia 14 de agosto de 1991, o piloto Maxim Churbakov, de 19 anos, fazia um voo de treinamento na Sibéria. A 1.400 metros de altitude, com 14 minutos de voo, Maxim informou ao controle em terra que algo estranho estava acontecendo. O motor estava parando e o número de rotações da turbina estava reduzido a 20% do normal. Nenhuma resposta do controle. Maxim se comunica mais uma vez com a terra. No terceiro contato pelo rádio, ele diz, tenho que me catapultar. Silêncio no rádio, silêncio no avião. O motor parou totalmente. Um minuto depois da primeira mensagem, vem a resposta do controle. Catapulte-se. Maxim conta que depois desse primeiro incidente, ele passou por exames médicos completos e foi isento de culpa. Onze dias depois, lá vai Maxim voar de novo. Desta vez, estava a 4.000 metros, quando viu se aproximar à sua frente, do lado direito, uma esfera cor de fogo. Ele informou à terra que estava vendo um UFO. Enquanto falava com o controle, o objeto se aproximou velozmente. O motor parou, o sistema elétrico pifou e o avião começou a pegar fogo. Maxim Churbakov teve que saltar de paraquedas de novo. E aí, a Justiça Militar não perdoou. Abriu inquéritos contra o jovem acusado de crime contra o patrimônio do Estado. Depois de meses de investigação, a Procuradoria Militar concluiu que Maxim não havia cometido nenhum delito. O professor Ajaj afirma que o jovem piloto pertence a uma categoria de pessoas que não se sabe porquê atraem UFOs. Agora, fora da aeronáutica e recém-casado, Maxim Churbakov desfruta a lua de mel em Moscou e sonha com um emprego na aviação civil. Quem se habilita a ser passageiro dele? O astronauta Pavel Popovich lutou muito pela absolvição do nosso mal fadado piloto. Como o presidente cético de uma associação ufológica, Popovich fala com o conhecimento de causa de quem já esteve lá em cima. Com a palavra, o cosmonauta. Não tenho dúvidas de que exista algo mais desenvolvido do que a civilização terrestre. Não sei como isso se chama. Razão superior, Deus, ET, mas isto existe. Me convenci disto quando fui ao cosmos e vi esse enorme mundo infinito em movimento e harmonia. Não tenho mais dúvidas. Nós não estamos sozinhos. Dois manhã de mim. o arroba, o arroba, o arroba. Abertura 22 horas e 50 minutos. Assista agora, Agosto, último capítulo. Globo Repórter